E hoje é a reunião em São Paulo, na sede da TAM, com representantes do Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, estados que disputam o hub da companhia aérea no Nordeste. Da redação, a gente conversa ao vivo com Renata Bezerra, que traz as informações pra gente. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Muito bom dia a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. No encontro que está marcado para acontecer às três horas da tarde, será apresentado o resultado dos estudos contratados pela TAM para apontar as vantagens e desvantagens de cada estado que disputa o centro de conexões. Em junho, técnicos visitaram o aeroporto internacional Aloysio Alves. A campanha do hub aqui no Rio Grande do Norte destaca, entre os benefícios do estado, a proximidade geográfica de Natal com a África e a Europa, a rede hoteleira de Natal e a refinaria Clara Camarão, que produz querosene de aviação. Além do governador Robinson Faria, os prefeitos de Natal e São Gonçalo do Amarante, Carlos Eduardo e Jaime Calado confirmaram presença no encontro. Os ministros do Turismo, Henrique Alves, e da aviação devem se reunir antes com a presidência da companhia para uma apresentação prévia do material. O anúncio da sede escolhida só deve sair em dezembro deste ano. Estima-se que o hub possa gerar cerca de 10 mil empregos no investimento que pode chegar a 4 bilhões de reais. Renata Bezerra, da redação, para o encontro com a notícia. Obrigada, Renata. E aí, Jânio, é muita expectativa aí por esse hub, né? É, eu gosto quando você fala, hub, essa central de conexão de voos que a Latam está pretendendo implantar aqui no Nordeste, que é uma porta de entrada e saída para a Europa, para a África, principalmente considerando-se aqui a América do Sul e não apenas o Brasil. Esse relatório que vai ser apresentado hoje, ele concentra basicamente em dois aspectos, cada uma dessas cidades que estão disputando. Em Fortaleza, em Recife e São Gonçalo do Amarante, aqui no Rio Grande do Norte. Os aspectos positivos e os aspectos negativos. Em relação aos aspectos positivos, certamente o Rio Grande do Norte tem muita vantagem, porque todos os voos que saem daqui da América do Sul, em direção à África ou Europa, a maioria deles, a quase totalidade, passa aqui por Natal. Então, se passa é porque é mais econômico. E as economias trabalham baseadas, as empresas trabalham baseadas no lucro. Então, é importante, estrategicamente, São Gonçalo do Amarante ganha para Recife e para Fortaleza. E outros aspectos também positivos que podem favorecer aqui ao Rio Grande do Norte, como, por exemplo, o turismo. Também existe aqui uma infraestrutura muito maior, em termos de leitos, do que em Fortaleza e em Recife. Quanto aos aspectos negativos, aí é que eu acredito que pode entrar a articulação dos governadores, dos governos. Tem esse problema, como é que você pretende resolver? No caso aqui de São Gonçalo do Amarante, a gente sabe vários problemas. O acesso? Os acessos, aliás. O trânsito para chegar, para sair, os terrenos no entorno, como é que o governo vai resolver esses problemas. O governo vai dizer, esse eu resolvo assim, aquele eu resolvo assado, e a Latam vai avaliar o grau de confiabilidade de que aquele governo realmente tem como resolver aqueles problemas. Aí vai fazer análise entre positivos e negativos, qual aquele Estado, aquela cidade que oferece para a Latam as melhores condições, que ela vai investir aí 4 bilhões, e não vai botar 4 bilhões de reais, só porque achou mais simpático. Não, vai botar onde der melhor resultado para ela no futuro. Não é apenas nesse governo, uma empresa dessa vem para ficar e pensa em investimentos para 30, 40, 50 anos, e por aí vai. O governo tem um tempo definido. Nesse aspecto aí, para decidir até dezembro, há algo que precisa ser analisado. Por exemplo, Fortaleza. O governo federal anunciou que o aeroporto de Fortaleza vai ser privatizado. Um processo de privatização desse não é menos de um ano o tempo necessário. Então, Fortaleza, até dezembro, certamente não vai ser privatizado. Se for decidir até dezembro, Fortaleza está fora. Natal vai disputar apenas com Recife. Agora, se a Latam adiar essa escolha mais para frente, aí provavelmente Fortaleza será escolhida, porque a gente sabe da pressão não apenas da classe política, como também de uma das mais importantes figuras na hierarquia hoje, na estrutura da agência que regulamenta a questão dos voos e tal, é um cearense, casado com a filha de um senador e tal, e essas pressões todas estão valendo. E é importante o Rio Grande do Norte atacar nessas três frentes. Nas vantagens, como resolver os problemas e principalmente a união da classe política, da sociedade, dos empresários, para que realmente esse tipo de disputa, no aspecto político, não fragilize o Rio Grande do Norte, como tem fragilizado em todas as disputas, a mais histórica delas, a perda de Fernando de Noronha, que era do Rio Grande do Norte e passou para Pernambuco apenas porque Pernambuco tem mais força política, na época da Constituição tinha mais deputados, e tirou daqui do Rio Grande do Norte, Fernando de Noronha, e levou para Recife, para Pernambuco.